Estamos começando mais um Ousecast. Eu sou o Ricardo Augusto, estou sempre com você aqui toda semana. E hoje estou recebendo aqui a nutricionista Thaís Pomini. Eu estou na dúvida se estou falando esse nome do seu certo. Está certo esse nome? Está certo. Toda vez que você vier aqui eu vou perguntar o Thaís. Eu não tenho condição o nome dele. Thaís Pomini. Mas acho que está certo. Não tem acento, não tem sílaba forte, não tem nada, né? Thaís, você é nutricionista. Por que você escolheu essa área de nutrição e de onde que você veio? Mas é igual o cara perguntou o Padre Kelman, né? De onde você veio? De onde você veio? Eu, de primeira formação, sou advogada. E aí eu fiz uma transição de carreira e sou nutricionista. E que tem tudo a mesma coisa uma a outra. É impressionante, né? Advogado para nutricionista, né? Igualzinho. Se você mudar de advogado para promotor, aí não teria nada a ver. Não, para nutricionista. Mas que insight você teve? Que chave ligou no seu certo? Na verdade, eu sempre gostei. Sempre gostei de alimentação, de exercício físico. E sempre pratiquei. E eu tinha uma dúvida muito que me incomodava, inclusive. Que eu falava assim, como que pode entrar uma comida na minha boca e acontecer alguma coisa, né? Sim. E eu comecei a estudar por conta, para saber mesmo e tal. Mas eu fui nutricionista, fui advogada por muitos anos. Dez anos. Dez? Acho que dez. E depois de um tempo, mesmo nos meus horários de intervalo, eu não estudava direito. Eu estudava nutrição. Depois do meu segundo filho, aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou sair desse direito aqui, que eu não amo. E fui fazer a faculdade, para mim mesmo. Eu não tinha pretensão nenhuma de atender. Aí quando chegou o último ano, que é estágio, falei, é isso que eu quero da minha vida. Você descobriu ali, né? Descobri. Porque é muito diferente, né? No direito, é que a gente também, no escritório, só faz direito eleitoral. Agora tem mais alguns, mas na minha época era só eleitoral. E a nutrição te dá essa chance, sabe? É um prazer de você mudar a vida das pessoas, de algum jeito você influenciar para uma saúde. Nossa, não tem preço. Direito eleitoral, eu fiquei um pouco, eu achei curioso esse negócio aí. Por que era direito eleitoral? A gente advoga para quem é candidato. Então, assim, não com crimes, essas coisas, mas registro de candidatura, o que pode, o que não pode na campanha. Toda essa parte eleitoral. Você era advogada? Advogada. Ah, legal. Não era aquela coisa que faz aqui. Porque quando a pessoa forma em direito, vira bacharel, consegue fazer um concurso público, essa coisa. Não sei, nunca se passou na prova da OAB, tudo certo. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Direito eleitoral. Tem poucos. Ah, porque tem poucos, né? É porque é São Paulo, né? São Paulo que não tem aqui, você não encontra mais lugar nenhum na Terra. Mas mesmo em São Paulo, na nossa época, né? Eu acho que tinham cinco advogados. Certo. E você também começou a fazer nutrição. Você queria aplicar isso em você? Você começou a aplicar em você? Viu algum resultado? Então, eu acho que eu posso dizer que eu fui paciente de quase todos os nutricionistas de São Paulo. Rodava todas? Todas, todas. Até que eu, assim, eu tive algumas que eu fiquei por muito tempo, que eu gostava. Só que eu queria mais aprender do que só obedecer o que era passado ali, né? Então, hoje, nas minhas consultas, eu ainda tenho muito esse olhar de ser paciente. Então, eu, hoje mesmo, de manhã que eu fui atender, tinha uma paciente que eu fiz a conta pra ela, que ela achou que ela engordou num fim de semana. Pra ela entender o que é retenção, como que ganha um quilo de gordura, quantas calorias ela precisava ter consumido. O que eu acho importante? Você saber, porque eu brinco, né? Eu falo que eu não sou nutricionista de bolso, que ninguém vai me carregar nas férias, ninguém vai me carregar em viagem. Então, tem que saber como funciona o seu corpo. Então, hoje, o meu método de atendimento é muito o que eu queria ter aprendido naquela época. Então, você é uma revolucionária, né? E o interessante, que é o que a gente acaba falando muito, eu não sei se você também é fã da medicina integrativa, se você tá aí inserida, se a sua nutrição também tem um pé nesse negócio, mas entra o que eu tava falando no outro podcast com a Sandra Chagas. Me parece também que isso é muito individualizado, né? Essa questão também da nutrição, também é individualizado? Hoje, eu trabalho com o que a gente chama de nutrição de precisão. Então, eu trabalho com testes genéticos, em parceria com dois laboratórios, Testify e Fleury. Fleury, a gente faz os testes nutrigenéticos, Testify, eu faço microbioma e hipersensibilidade alimentar. Os testes nutrigenéticos, eles conseguem me dar todo um painel do paciente. Então, na questão da prevenção, ele é muito importante também, porque eu consigo ver metabolização de proteína, de carboidrato e de gorduras. Só desse começo, eu já sei como vai ser a melhor dieta pra esse paciente. Se vai ser rica em proteína, se vai ser menos em carboidrato, gordura saturada, gordura insaturada. A gente vê mais de 120 polimorfismos. Então, se tem mais dificuldade pra perder peso, se tem um gene relacionado à obesidade, como é a perda de gordura em resposta ao exercício, se tem mais predisposição a ganhar massa muscular ou maior resistência, até pra lesão muscular, a gente consegue ver o cronótipo. Se a pessoa é mais produtiva, de manhã, no meio do dia, à noite. Sensibilidade ao estresse, metabolização de cafeína, pele, inflamação de corpo, capacidade antioxidante, uma infinidade de coisas. E com todas essas informações juntas, eu consigo montar estratégia pro meu paciente, exatamente de acordo com os genes dele. Exatamente. E quando foi que surgiu esse negócio de teste genético? Isso é recente, né? É, eu acho que no consultório, os últimos três anos. E que você aderiu a essa prática. Sim. E aí, o nutricionista, quando ele quer fazer esse esquema de teste genético, qualquer nutricionista pode fazer ou tem alguma preparação, tem que fazer alguma graduação a mais? Não, qualquer nutricionista, desde que tenha parceria com os laboratórios, e os próprios laboratórios é quem fazem os treinamentos. Então, assim, a gente tem treinamento pra coletar, apesar de ser saliva, você tem que coletar direito o material. Aí, depois, a gente tem o treinamento pra interpretação e o suporte. É, porque interpretar um exame não é fácil, né? E tem o suporte do laboratório o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem de geneticista, se tiver alguma dúvida muito mais específica, mas a interpretação é feita por mim em consulta. E o povo tem procurado muito isso? Muito. É bem divulgado isso aí, tá bem divulgado esse negócio? Então, agora tá começando mais, mas eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas. porque parece que a genética é uma coisa muito longe, né, da população. Porque a gente fala de genética, você vai lembrar o quê? Da ovelha dole. É. Então, assim, o projeto Genoma era uma coisa muito, assim, uau, né? O que que é o projeto Genoma? Que todo mundo fala nesse tempo, eu ia perguntar e acabei esquecendo. Que foi o que mapeou a primeira vez o DNA dos seres humanos. Só que era uma coisa muito ficção científica ainda, né, na época. E realmente faz pouco tempo. E aí, disso a gente descobriu que todas as pessoas têm 99% o mesmo DNA. De mim pra você, muda 1%. Poxa, é só isso? Só isso. Esse 1% é que a gente que faz com que cada uma tem até característica física. O zão bonito da minha cidade. Não tem só esse 5% de diferença, não. Você tá com tapinhação, cara, esse negócio. É que 1% deles tá mais caprichado. Deus é mais, hein. Quer dizer que eu e o Brett Pitt só tem 1% de diferença. Só 1%, você pode dizer isso. 99% dos... Tá errado. Tem que refazer esse projeto Genoma. Pra você ver. Descobrir isso. Que só 1% faz com que todo mundo seja tão diferente. Mas que coisa, hein. É que também 1%, se você pensar, né, em termos de DNA é muita coisa. Mas é uma sequência inteira. E a partir daí, qual foi o caminho que a nutrição tomou? Isso não foi só pra nutrição, né? Foi pra geral da medicina, né? É. Muita coisa na medicina hoje já se usa genética. Principalmente pra doenças, síndromes. A gente usa bastante genética. Quando você fala de síndrome, você fala de que tipo de síndrome? Pra pesquisa de síndrome... Hoje tem doenças raras. Síndrome... Como que chama? Ataxias. Ataxias. Todas essas síndromes são feitas por teste genético. Muita gente não sabe o que é. Através do teste genético, consegue mapear ali e saber o melhor caminho a seguir. As doenças. Às vezes você não tem muito o melhor caminho porque já está instalada. Mas, por exemplo, no meu, no nutrigenético, eu consigo ver como é a metabolização pra carboidrato e resistência à insulina. Se eu vejo que é um paciente que tem metabolização ruim de carboidrato com predisposição pra ter resistência à insulina, eu já sei que ele vai ser um paciente que se a gente não cuidar agora ele vai ter diabetes no futuro. Mas a insulina é boa ou ruim? Se você tiver resistência, é ruim. Mas se tiver normal, ela é boa? Se tiver normal, ela é boa, sim. Mesmo porque a insulina, ela é um hormônio, inclusive, que ela é anabólico, né? Anabólico? O que quer dizer isso, anabólico? Que faz ganhar massa muscular. A insulina ajuda a ganhar massa muscular? Mas se ela estiver alta, ela também vai atrapalhar no seu emagrecimento. Vai ganhar massa demais, talvez? Não, ela atrapalha na perda de gordura. Na perda de gordura, ela bloqueia ali aquele processo, né? Exatamente. Mas que loucura. Hoje as pessoas, quando vão procurar você no seu consultório, qual que é a maior queixa? É mais mulheres, mais homens? Como é que é? Eu tenho 90% mulheres. Mulheres, né? E o que elas reclamam mais? Mulher, né? Sempre emagrecimento. Sempre emagrecimento. E é difícil emagrecer? Não é difícil. Mas tem que ter disciplina? Tem que ter, não, tem que ter, eu acho que, claro, tem que ter disciplina, mas assim, o que eu vejo quando o paciente chega, o principal é que a pessoa faz, não vai no acompanhamento até o final. Por quê? Porque chegar no peso que você quer, é muito mais fácil do que manter. Então a pessoa fez lá um tempo plano alimentar, chegou no peso, ela acha que ela já sabe e vai embora. Já tá quase montando o consultório. Só que o manter é muito mais difícil, muito mais difícil. Por que que o manter é mais difícil? Porque pra cada quilo que você emagrece, você tem a percepção de fome em 100 calorias. Então você fica com mais fome e o seu corpo, ele fica, ele gasta menos energia. Então você tá gastando menos energia com mais fome. Como é que você lida com isso? Você não sabe? É, não sei. Eu mesmo não sei. Exatamente. Eu quando tô com fome já quero comer e eu fico nervoso, viu? Se não tiver planta comigo, brabo, tem que pegar uma vida. É isso que acontece. Por isso que a gente vê tantas pessoas que, ah, emagreceram e ganharam. Emagreceram e ganharam. É o efeito sanfona. É o efeito sanfona. E tem uma questão, é preciso às vezes em alguns casos ter alguma ajuda psicológica pra pessoa poder conseguir seguir esse caminho? Muitas vezes. Muitas vezes não é só alimentação, é mudar comportamento. Tem a ver com o emocional? Tem a ver com o emocional. Tem pessoas que comem porque estão felizes, comem porque estão tristes. A comida é o maior prazer. Você tá brincando. É por isso que eu como muito. Mas o que que sua mãe achou quando você falou, vou parar de ser advogada, mãe, vou ser nutricionista? Ela falou, menina, você tá maluca? A gente sabe que não. Não, né? Não, ela... Eu acho que ela também faria a mesma coisa, né? Porque ela também parece que ela é meio parecida com você, assim, né? O jeitão dela, né? Mas sabe o que é? Quando a gente é mãe, o que que você quer? Ver seus filhos felizes? 100%. Eu acho que a felicidade é uma das coisas mais importantes que existe, né? Tem gente, por exemplo, nessa questão de emagrecer, eu também bato muito, nós tava conversando um pouquinho antes aqui, não dá pra gente falar muito isso no podcast, mas assim, eu acho que a felicidade é um negócio muito importante, né? Você viver 100 anos se privando de muita coisa, ah, eu tô pisando em casca de ovo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Às vezes você vive ali 80, né? Um pouco mais leve, né? Por exemplo, eu vou perguntar pra você, cerveja, como é que fica? Cerveja é na nutrição, você pede pros seus pacientes tirarem a cerveja e diminuem? E como é que você faz? Depende. Se é um paciente... Hoje, a gente tava até falando de estresse, né? Eu tenho muito paciente, muito, com algum desequilíbrio intestinal. Ixi, mas acho que tá todo mundo com isso, viu? Ah, e eu peço pra tirar álcool. Tirar o quê? Álcool. Você pede pra tirar o álcool? E se a pessoa disser que não vai tirar? Ela não vai melhorar, né? Eu falo, eu sou igual o ex, eu mostro o caminho. Se você seguir ou não, da porta do meu consultório pra fora o que você faz, a consequência também vai ser sua. É, é sempre assim a responsabilidade da pessoa, né? A responsabilidade, é. Às vezes tem muita gente que quer receber do médico, né? Aquela, tipo assim, uma varinha de carne mágica, né? E o médico dá conta, né, cara? Não, e eu falo, eu falo, olha, a minha porta não é mágica. Não é porque você entrou aqui que você tem seu objetivo alcançado. O trabalho é seu? Eu tô aqui, eu ajudo. Eu, todo mundo tem meu WhatsApp, tem suporte. A hora que quiser me mandar mensagem, eu respondo, ajudo. Mas eu não posso ficar lá. Não dá pra ficar 24 horas com ela lá. Se quiser que você fique 24 horas, tem que cobrar um cachezinho a mais, né? Porque já é igual o Leonardo, é pra cada um dos outros que cobram dinheiro. É isso. Então, a maior queixa hoje é emagrecer. E as pessoas também, que você falou que a comida, por exemplo, é emocional, né? Comer dá muito prazer e tal. E o carboidrato tá muito demonizado, né? Principalmente os carboidratos refinados. Como é que fica isso aí? Porque teve a leva, né, da dieta low carb. É boa ou ruim a low carb? Depende. Fala um pouco da low carb, depois você fala do refinado. A low carb é assim, a gente diminui a quantidade de carboidratos. Não é tirar, é diminuir. O que acontece? Cada grama de carboidrato que você come, puxa 3 gramas de água. Então, quando você tira esse carboidrato, você também tira essa água e diminui sua retenção. Então, as pessoas têm a impressão que a low carb emagrece mais rápido. Mas, na verdade, a pessoa desincha mais rápido. Pode ser uma estratégia boa, porque a pessoa tem aquela motivação de falar Caramba, olha quanto que eu já consegui. Mas, na verdade, não é gordura. Como que eu sei disso? Porque no consultório eu faço as medidas. Você é especialista, né? Eu sei qual é a quantidade de gordura, qual é a quantidade de massa muscular, de água, né, do corpo da pessoa. Mas, é uma estratégia muito boa, muito válida. Assim como também a que tem carboidrato alto. Depende do seu objetivo, depende do seu dia. Se é um atleta, eu não posso ter carboidrato de alguém que quer performar. Pode, o atleta, tem que comer carboidrato? Mas, qual carboidrato? O complexo ou o simples? Depende. Se for um atleta que ele precisa de energia rápida, meia hora antes do treino, carboidrato simples. Pra queimar rápido? Energia rápida? Quando você fala carboidrato, quem você fala? Banco, mel, banana, suco de uva integral. Mel é bom. O mel é uma loucura aqui lá, né? É ligeira que dá pra poder queimar no sangue, né? Rapaz, mas que loucura esse negócio aí, cara. Então, o carboidrato refinado e o complexo, ele depende. Mas, o complexo pode ser ingerido por todos, né? Que são a mandioca, a batata. Então, os carboidratos, principalmente raízes, tubérculos, a gente não tem, só tem muito cuidado diabéticos e tal. Mas, na população em geral, que as pessoas estão falando, ah, eu gosto de comer arroz e feijão, vai fazer dieta, a primeira coisa, sozinha, né? O que a pessoa faz? Ah, eu não vou mais comer arroz e feijão. Ah, eu não vou mais comer pão. Isso é bobeira, né? Tem que tirar os poucos? Não tem que tirar. Pão? Pão pode comer? Então, se você pegar um paciente desse, se você pegar você e você me contar o que você come no seu dia, pensa, o problema tá no pão? É, é verdade. Nunca tá. Nunca tá. É verdade, o pão acaba passando irrisório. E também tem um negócio que o pessoal fala que é bom comer um carboidrato com a proteína, né? Parece que dá uma aliviada. Se você comer o carboidrato sozinho, ele dá um pico na glicemia. É glicemia. E aí ela baixa também muito rápido. O que te causa fome mais rápido e causa aquela sensação de moleza, sabe? Agora, se você juntar um carboidrato com uma proteína, ela não faz esse pico. Então, não fica uma curva, fica estável. Por isso que é interessante. Tem um negócio do exame de você fazer o negócio da glicemia glicada também? Tem hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. Como é que é esse negócio? É um exame de sangue, só que a gente pega a quantidade de açúcar no seu sangue por 90 dias anterior ao exame. Não é igual a glicemia de jejum. Essa aí, às vezes, dá alto. Então, a glicemia de jejum depende do que você comeu antes do exame. À noite, por exemplo. No dia anterior. E ela oscila mais fácil. A hemoglobina glicada, não. Você não tem como mentir. É feito em 90 dias? Não, não. É feito hoje. Mas ela consegue rastrear até 90 dias. É mesmo? Como que pode um negócio desse? Em 90 dias anterior ao exame, ela consegue... Aí essa e essa glicada... Aí essa é super confiável. E essa aí, ela vai auxiliar em que? De acordo com o nível que ela tiver. O que vai dizer, seu paciente? Se a pessoa tá pré-diabética, ou se tá normal, ou se já ficar de olho ali numa resistência à insulina, ou se já tá com o diabético mesmo. O diabético... Tem dois tipos de diabetes, né? Um e dois. Um e dois. O dois, como é que a pessoa adquire? O um é aquela que normalmente nasce e o pâncreas já não libera a insulina. Sim. A dois, a pessoa passa a ter uma resistência à ação da insulina. Pâncreas produz, mas as células já não conseguem mais ter essa função. A função de tirar o açúcar do sangue? Normalmente, por má alimentação, estilo de vida ruim, tabagismo. Tabagismo também? Paeiro não? Paeiro não. O paeiro também dá problema. Né, pô? Se tá vendo aí, ô Jonathan? Eu tenho que seguir o conselho do Jonathan. Tem algum peso? O peso ideal, cara? Pra pensar, tem esse peso ideal pra altura? Antigamente tinha, né? Hoje nem mais não? Não tem. Sabe por quê? Porque a gente não pode considerar um peso ideal. O peso de balança hoje, ele nem faz diferença pra mim no consultório. A gente pode ter duas pessoas com uma composição corporal completamente diferente, o mesmo peso. Eu peso quase 70 quilos. Mas desses 70 quilos, eu tenho 11 quilos de gordura. É muito pouca gordura pra 70 quilos. Tem esse percentual aí? Tem. Ao mesmo tempo, você pode pegar uma pessoa com 70 quilos e que tenha 40 quilos de gordura. Esse tá ruim. São corpos completamente diferentes, com o mesmo peso. Entendi. Então, não tem a mesma coisa. Não tem um tamanho. Não tem um peso ideal. Um peso ideal. Depende da quantidade de gordura. O que eu falo pros meus pacientes é assim, quando chega pra emagrecer, né? Falo, você vai pesar quanto você quiser. A hora que você falar, olha, aqui estou o ideal, tá ótimo pra mim. Desde que, antes disso, a gente esteja nos parâmetros de saúde. Eu já ia falar isso. Porque tem as mulheres que tá magra, olha no espelho, acha que ainda tá gorda, né? Não, quando chega... E assim, a gordura corporal, principalmente de mulher muito baixa, é ruim porque dá um desequilíbrio nos hormônios femininos, né? Nós falamos do álcool, mas eu não sei se nós aprofundamos. Você falou que você pede pra pessoa tirar o álcool. Mas, quando você fala de álcool, você fala de cerveja? Porque você fala de bebida destilada, você fala qual tipo de bebida? Se for alguma doença intestinal, qualquer tipo de bebida. Qualquer bebida alcoólica. Doença intestinal? Sim. Tipo qual, por exemplo? Síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, doença de Crohn. E essas doenças têm cura? Cura não. A gente consegue controlar, como diabetes, né? Também com alimentação. Com alimentação e estilo de vida. Síndrome do intestino irritável é muito relacionada a estresse. A síndrome do intestino irritável, ela causa qual problema na pessoa? Pode causar dor, distensão. Tem pacientes que vem com a barriga que parece que tá grávida, sabe? Muito grande. Ou diarreia ou constipação. Até a constipação, trem danado. Na área da alimentação, o Thaís, na área da alimentação, a pessoa consegue dar uma aliviada nesse sintoma aí de constipação, tá conseguindo no banheiro? O que a pessoa tem que ingerir pra poder dar uma melhorada? Fibra. Fibra e água. O que acha esse trem de fibra, gente? Aveia, frutas. A fibra é o de menos. O mais difícil é fazer o paciente tomar água suficiente. Pois é, a água suficiente, tem uma quantidade de água durante o dia pra pessoa poder tomar? Tem. Tem algum cálculo que dá pra fazer? A gente calcula de 0,35 a 0,5 de água por quilo de peso. 0,35? A 0,50. A 0,50. No caso, 50 ml, é por aí? Isso aí. Por quilo de peso? Deixa eu fazer uma soma aqui, ver quanto é que eu tô precisando tomar. Acho que eu tô com 75. Será que é 75 vezes 50? Vai. Vamos ver se vai dar certo esse trem, ver se você tá certo. Lógico que vai. Se você tá certa disso. Aqui deu 75 vezes 50, 3.750 ml. Então, 3 litros e 750 ml por dia. Eu tenho que tomar. No máximo. Faz mais ou menos 0,4 pra dar uma média. No caso, no caso 0, o 40 no caso, né? É, 3 litros, vamos dizer aí. Eu não tomei esse tanto de água por dia, não. Por que que a água é tão boa pra gente? Eu posso falar que a água é boa, mas além de hidratar. Porque todo nosso metabolismo depende de água. O intestino precisa de água pra funcionar bem. pras fibras conseguirem fazer lá o bolo fecal e pra fazer o trânsito intestinal. Pra hidratação. Até pra envelhecimento de pele. Já viu uma pessoa que toma pouca água, como a pele é mais enrugadinha? Dá uma secada, né, bicho? Eu tenho que tomar minha pele. Tô tomando pouca água, viu, cara? E eu sou do sanguíó também. Dizem que o sanguíó não bebe muita água. Vou até apertar que tô falando de água, tomou um pouquinho. Dizem que o sanguíó não bebe muita água. Então, mas a água é extremamente importante. Nosso corpo, todas as funções vitais, até nosso sangue. Pessoa que toma pouca água, se você for fazer exame de sangue, o sangue tá mais concentrado. Você é nutricionista, você pode me responder essa pergunta. Talvez, eu não sei se você vai estar bem aí no seu cotidiano, nos seus estudos. Cirurgia bariátrica, que as pessoas fazem pra poder sair da questão da obesidade. Funciona? Funciona. Funciona, porém, ela só é feita, ou só deveria ser feita, quando o risco da obesidade é maior que o risco da cirurgia. Por quê? Porque não há uma cirurgia simples, e o pós dela é muito difícil. Porque você limita muito a absorção de nutrientes pela cirurgia. Então, os nutrientes são absorvidos pelo intestino. Como a cirurgia tira uma parte do intestino, a superfície de absorção fica muito menor. Então, por isso que o paciente bariátrico suplementa a vitamina e mineral o resto da vida. Eu vi o Matheus Ceará comentando que tinha feito lá e ele não tá mais... E se arrependeu. Se arrependeu. Você viu esse negócio, né? Que agora tem que fazer suplementação de B12, né? Tem que fazer de tudo. E outra coisa, não adianta você fazer a bariátrica, como a gente tava falando, e não mudar a cabeça. Porque você vai comer menos quantidade, mas se você continuar com a qualidade ruim, você não vai conseguir manter o resultado da bariátrica. Você tem agora uma série de outras complicações. Eu vi uma mulher um dia que fez esse negócio de cirurgia bariátrica lá, e ela voltou a engordar de novo, virou um peteco danado, e já disseram que ia fazer outra. Mas não é possível. Você fez uma vez, não deu certo? Se não mudar comportamento, não vai dar certo de novo. E muitas vezes, a pessoa tem compulsão alimentar e faz a bariátrica. E essa compulsão migra. Então, assim, tem pacientes que começam a beber, porque não conseguem mais comer. Então, consegue... Desenvolve uma outra compulsão, né? Uma outra compulsão. Até uma compulsão por compras, eu já vi. Por compras também? Rapaz, agora... Tem uma diferença também que às vezes as mulheres têm um pouco gordinhas e tal, e já acham que aquilo é obesidade, né? E é o contrário, aliás, até onde eu já vi por aí, tem uma diferença, né? Muito grande. Obesidade hoje é classificada como uma doença, né? Obesidade é doença, tem SID, e pra gente constatar a obesidade, o índice de massa corporal da pessoa tem que ser acima de 30. Acima de 30? Acima de 30. Entre 25 e 29,9 é sobrepeso. E entre 18 e 24,9 é eutrófico normal. E é possível reverter a obesidade somente com a nutrição também? É possível. Qual a diferença de nutricionista pra nutrólogo? Nutrólogo, ele fez medicina e fez especialização em nutrologia. Ele identifica, ele pode diagnosticar doenças relacionadas à alimentação. O nutricionista vai tratar essas doenças, não faz diagnóstico. Ou o nutricionista entra na prevenção. Então, por exemplo, o nutrólogo, ele não é capaz de fazer uma dieta. Porque não foi isso que ele estudou na faculdade. O nutrólogo. O nutrólogo. É, então o nutrólogo, ele pode receitar remédio se precisar, né? E outra coisa que eu quero te perguntar também é o seguinte. Então, nesse negócio, nessa caminhada sua, você acaba tendo alguns parceiros, nutrólogo, que às vezes precisa mandar pra eles, né? Tenho. Esse caso dele aqui, eu tenho que mandar pro nutrólogo. Exatamente. O seu caso não é nutricionista. Não, a gente, na verdade, trabalha em conjunto. Em conjunto. É, por exemplo, se eu pego um paciente que tem desequilíbrio hormonal, eu, nutricionista, não posso fazer nenhum tipo de medicação, de intervenção nesse sentido. Então, aí entra uma médica que faz essas intervenções, em conjunto a gente faz o acompanhamento nutricional. Eu trabalho com a Mitra, que ela tem a clínica em São Paulo. Mitra é gente boa. É, e ela tem a clínica em Santos e uma, duas vezes por mês ela tá aqui em São Paulo e eu, ao contrário, tenho meu consultório em São Paulo e duas vezes por mês estou em Santos. Ah, e deixa eu falar pra você também do nosso patrocinador aqui. Nós temos um apoio dos produtos naturais Tiago Rocha. Vai tá aí o site na descrição, vai tá aparecendo aqui na tela pra você o QR Code, onde você pode comprar Coezima Q10, Cava Cava, os melhores do mundo. A creatina, por exemplo, ela tem 99,6% de pureza, é a mais pura do universo. Então, você não pode perder. Tem também colágeno hidrolisado, tem maca peruana pra dar uma animada no cabra, tem também tribos terrestres, tem o libera-texto, é trem demais e tem os livros do Tiago Rocha também que são livros excelentes, como O Emagrecimento Saudável, Curas Extraordinárias, O Pâncreas Doente e O Cérebro Ansioso. Esses livros são fantásticos, né? Você pode encontrar tudo aí no site. Enche o carrinho. A partir de 300 reais em compras, você não paga fédio pra qualquer lugar do Brasil, ainda parcela em duas vezes no cartão de crédito. É brincadeira o negócio desse. Como dizia minha mãe, é mole ou quer mais. Tá bom? Entra aí, vai lá. Fica à vontade pra encher o carrinho. Tudo bem? Quantas refeições nós temos que fazer por dia? Não existe o número certo de refeições. Não existe? Não existe. Tem pessoas, tanto que tem o jejum, né? Tem pessoas que ficam muito bem com uma refeição, com duas refeições, tem gente que precisa de seis. O que é importante é que ao longo do dia você consuma todos os nutrientes que são importantes pro seu metabolismo. Você falou uma coisa interessante, jejum, jejum intermitente que você fala, né? Esse jejum é bom mesmo? Depende. Tem gente que se adapta muito bem. Se eu tenho uma paciente que ela naturalmente fala assim pra mim, ah, de manhã eu não gosto de comer, eu acordo, vou só almoçar, eu sei que ela é interessante. Pra ela vai ser interessante porque ela vai fazer. Porque eu não gosto que meus pacientes sofram. Sim. Agora você pegar uma pessoa que fala assim, ah, eu adoro comer, eu adoro meu café da manhã, eu adoro jantar. Você vai falar pra pessoa fazer jejum? Vai ser sofrido e não vai ter a continuidade. Então assim, os meus pacientes de jejum são pessoas que são adaptadas ao jejum. Mas funciona tanto quanto uma dieta restrita em calorias e com mais refeições. O que importa é restrição calórica. Não adianta também você fazer jejum e na janela alimentar você comer um boi. É. Ou comer uma pizza de todo tamanho, né? Exatamente. Aí você faz, é igual aquele pessoal fala, fica de segunda a sexta-feira sem comer, quando chega sábado, bota lá não sei quantas mil calorias pra dentro e aí vai ter que perder de qualquer jeito, né? Acabou com o resto da semana. Acabou, porque ele perdeu ali, porque é difícil perder caloria, né? Agora ganhar é uma beleza, né? Porque ganhar caloria que é o bom, pô. Perder não é, perder é horrível. E é muito mais gostoso, né? Claro. Lógico. Rapaz, você tá doido. É igual eu falei pro pessoal, falei, cara, a coisa boa que tem na Terra é a pessoa pecar. Porque pecar é tão bom que todo mundo peca. Você reparou? É, não é? É, pecar é coisa boa. Se fosse ruim, sabe o que alguém fazia? Ia ser proibido? Ah, ia ser. Entendeu? Então não tem jeito. E no mundo da nutrição também, tem pessoas que podem comer um tipo de fruta e outra não? Como é que funciona também? Não, as frutas, elas costumam ser liberadas exceto em pacientes diabéticos, que a gente tem um cuidado maior, não é proibido, mas a gente tem um cuidado maior, principalmente com as que tem maior carboidrato. O que você come no café da manhã, Thaís? Eu, deixa eu pensar, hoje, hoje eu comi dois ovos. Cozido? Não, é mexido. 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 Com creme de castanha. Creme de castanha? É, porque eu não posso comer queijo, eu adoro ele. Os ovos estavam até bons, agora creme de castanha começou a ficar caro. Come pão que eu trouxe da fazenda ontem, que a tia fez, pão caseiro. Pão caseiro, aqueles pãozinhos molinhos? É. Certo, esse é bom também? Muito bom, comi mamão, o que mais? Chia e café. Esse café da manhã que você tomou, ele é um café nutritivo? É. Tem outros cafés também, que são nutritivos, que podem indicar o povo, porque muita gente fica na dúvida, né, o que eu como de manhã? E hoje em dia, né, tá? É, e assim, por exemplo, a história do pão, né, desde que a pessoa não tem nenhuma sensibilidade ao glúten, toda aquela história, pão, pão. E aí, o que acontece? Eu sempre oriento a ter um pão, ou uma tapioca, ou torrada, sei lá, bolacha de arroz. Tem bolacha de arroz também? Tem bolacha de arroz, principalmente pra pessoas que não comem glúten, né? Interessante, tapioca e bolacha de arroz. Ovo. Ai, mas eu não canso de ovo todo dia. Faz patê, patê de atum, patê de frango, patê de sardinha. Usa whey protein. Whey protein pode usar? Pode. Eu uso whey protein com as minhas idosas. Você tá brincando. Olha lá, usa. Mas que coisa, hein? E já tem situações, gente que fala que o whey é meio canseiro por causa do leite, da caseína, do soro do leite, né? Não, mas aí eu não vou dar pra uma pessoa que tenha alergia à caseína. Ah, porque também você faz, nisso aí nos testes genéticos, você consegue saber? Conseguimos. Mas a pessoa que tem intolerância à lactose ou à caseína, ela já sabe, né? Já sabe. Porque os sintomas são muito fortes e assim, ela provavelmente desde criança já descobriu. É, igual tem um dicionista que vem no podcast direto aqui, ele também fala, né? O doutor Tiago Rocha, que ele fala que o, por exemplo, o leite, o leite, ele é um, ele é inflamatório, vamos dizer, né? Porque ele tem ali a lactose, que é o de menta, tem a questão da caseína, mas você não pode tirar o leite de uma vez por todas. Se você tirar o leite e ficar um ano sem beber leite, você tá intolerante com o leite pro resto da vida. Então, não tem jeito. No país que a gente mora, uma hora você vai comer uma fatinha de queijo, né? Ah, é bom, né? Ah, você tá doido, né? Por isso que o povo come. Se fosse ruim, né? E um almoço, um almoço assim que você acha que é um almoço nutritivo, o que a pessoa pode comer? A maioria dos meus pacientes, arroz, feijão, uma salada vegetal, é sempre obrigatório. Se você quiser legumes ou salada crua, fica a seu critério, mas tem que ter. Ou carne, frango, peixe, ovo, alguma proteína. E uma saladinha, uma fruta de sobremesa. Exercício físico também ajuda? Muito. Exercício físico ajuda não só no emagrecimento, mas ajuda no metabolismo em geral. Mais você gasta, mais produtivo o seu corpo vai ficar. Qual exercício físico melhor pras pessoas que querem aí tá perdendo peso? O de força ou o aeróbico? Ah, os dois. Os dois são bons? Se puder combinar os dois, melhor, né? O que acontece? A musculação, ela é muito importante porque é uma das únicas formas, né? Da gente conseguir ter massa muscular. Você não consegue ter massa muscular fazendo algum exercício que não seja de resistência, né? Então, a gente não tá falando de ter músculo de ser maromba. Boy build. É, exatamente. Mas assim, de ter o mínimo de massa muscular até pra ter as funções. Com o passar da idade, a gente vai perdendo massa muscular e vai perdendo a função. Vai ficando difícil levantar, sentar, levantar. Então, a gente precisa dessa massa muscular. Sim. E aí, a musculação é importante pra todo mundo em todas as idades. O exercício aeróbico também é muito importante porque ele te dá uma resistência principalmente cardiovascular. Sim. Então, aliar os dois é o ideal. Tem algum suco detox que ajuda as pessoas aí que você também toma e indica? Suco detox. Você faz com esse shot também pra tomar de manhã, não? Ah, eu não faço. Não faz? Sabe por quê? Eu costumo orientar os shots pra pessoa que tem dificuldade em comer. Ou em comer os vegetais, ou em comer frutas. Porque aí tá tudo batidinho ali e vira uma vez. É mais fácil. E o detox? A mesma coisa. Mesma coisa. À noite, a pessoa pode jantar à noite? Qual é o melhor horário que a pessoa pode... É bom jantar depois das oito horas pra encher a barriga pra dormir, não? Não. Por quê? No período da noite, a gente já tem uma mudança nos nossos hormônios. Então, eles já estão mais baixos, tanto pra absorção quanto pra digestão. E os hormônios que são relativos ao relaxamento, eles já estão mais altos. Então, é uma hora que a gente deve evitar comer. Então, assim, eu oriento meus pacientes até às sete. Porque eu sei que eles vão até umas sete e meia, né? É. Se falar até sete em vez, vão até oito. É isso. Então, o período da noite... Tanto que o jejum, quando as pessoas fazem, o que elas fazem? Elas tiram o café da manhã. Mas o jejum mesmo, que é mais... Eficaz, né? Eficaz, é o que a gente tira o jantar. Ah, é? É. Eu mesmo não tô podendo mais jantar, cara. Eu tenho que começar a jantar, igual a Sandra Chagas falou, antes da sede, igual você tá falando também agora. É isso mesmo. Vai chegar nessas idades, o negócio começa a petecar tudo. Então, pelo que você me fala também, além de teste genético, além de dar alimentação e tal, porque parece que é meio único pra cada um. Parece que o sono também, ele acaba ajudando também quem quer emagrecer, né? Sim. Dormir de maneira correta. A gente tem estudos que mostram que não ter boas noites de sono, ou não dormir a quantidade suficiente, acaba aumentando a ingestão calórica ao longo do dia. É mesmo? E esse negócio de dia do lixo, isso existe mesmo, não? É, não. O que acontece é que as pessoas acham que, porque fizeram a dieta a semana inteira, aí pode pegar um dia pra comer o que quiser. É, eu não gosto de trabalhar com essa estratégia, por quê? Porque eu não gosto de que a pessoa pense que a dieta é tão sofrida que ela precisa sair daquilo. Então, eu trabalho com o que ela gosta, claro que com os ajustes que eu considero que são importantes, mas pra ela entender que aquilo ali é o padrão dela alimentar. Então, não vai ser, ah, a gente vai fazer três meses essa dieta e depois a gente acabou. Porque acabou o quê? Vai fazer o quê no trigésimo primeiro dia? Entendi. Então, claro que eu também não sou radicata, ah, você só vai comer o que tá escrito aqui no papel. Eu ensino, eu falo, ó, o seguinte, eu tô tirando da sua dieta, entre seu gasto calórico e o que você tá consumindo, tantas calorias. Faço a conta. Na semana, você tá deixando de ingerir tantas calorias. Se no final de semana você ingerir esse tanto, você perdeu o seu trabalho. Sim. Eu não posso passar desse ponto. Você tá sabendo, você tem sua consciência. E eu ainda brinco, eu falo, você tá me pagando, tá tudo certo. Claro. A minha parte tá feita. Você tá dando conselho pra pessoa de acordo com o seu conhecimento, né? As pessoas gostam muito de chocolate. Chocolate também é uma coisa que perjudica a mulher? Ou o homem que come chocolate? O excesso. Tudo é o excesso, né? Tudo é o excesso. Parece que tá tudo... É o que eu conversei com o doutor Pablo. Parece que tem que fazer sempre mais do mesmo, né? É o excesso, é a hora certa de comer, é manter uma disciplina. Parece que é mais ou menos quase tudo por aí, né? Ô, Thaís Pomini, eu queria que você agora, dentro desse seu conhecimento, pras pessoas que estão nos assistindo em todo lugar do Brasil, se você fosse dar hoje um conselho pras mulheres, agora antes de você dar o conselho, como é que foi que você saiu, ouviu uma foto de sua, que você mostrou uma foto, você tava mais gordinha, e depois foi pra alguns quilos, você tinha quantos quilos e foi pra quantos quilos? Nossa, eu não faço ideia, você sabe? 80. 80 quilos? E foi pra? Hoje? É. Hoje eu tenho... Hoje eu me pesei até 65. 65. Mas com bem pouca gordura. Pouca gordura. E aí, o que que você fez nessa época pra você poder sair de 80 pra... Na verdade, nessa fase, eu era adolescente. Ah, você era adolescente. Sim, e se você pensar, sei lá, 25 anos atrás... Comer fast food? Não, eu não existia isso ainda na época. Ah, eu tava dizendo que eu tinha quantos anos, não existia fast food. Já tinha, já? Mas quantos anos, ela falou, não sei quantos anos atrás, quantos anos você falou agora? Você falou agora. Há 20 anos atrás, tinha fast food, lógico. Não, já tinha esse negócio dessa famosinha vermelha? Lógico que já. Ah, você tá ligado, né? Lógico que ele sabe. Ah, tá. Depois você vai dar uns conselhos pra vermelha que ele faz, porque ele quer voltar pro o peso. E aí, e era, é tudo assim. E há 20 anos atrás, a gente não tinha também o conhecimento que tem hoje, a gente não tinha internet. A internet, ela tem muita informação boa, muita informação ruim, mas tem informação. Antes a gente não tinha nem boa, nem ruim, né? É. É, tanto que assim, quando eu comecei essa fase da adolescência, que a gente quer se cuidar mais, eu fiz muita besteira, que hoje eu sei, mas que na época você não sabe. Então assim, de ficar sem comer, ou de só comer coisas que não eram nutritivas, até eu começar a realmente entender, estudar, ir atrás. E foi nessa época também, aí você foi e começou a, você foi tirando o que da sua vida que você foi comer? Você foi tirando essas coisas que não prestava, foi começando a comer mais de maneira regular, né? E exercício. Quem quiser achar você no Instagram, vai digitar o quê? Vou colocar também na descrição, mas fala com a galera que ouviu o que você fala. Thaís, com H-Y, T-H-A-Y-S, Pomini. Pomini sem frescura? Pomini. Pomini e dos dois I no final, né? Underline Nutri. Underline Nutri. É, mas sempre tem esse negócio, esse underline também, né? Mas vou colocar também na descrição. Você atende em São Paulo ou você atende também a nível online, não? Sim. Como é que faz para atender online com você? Atendo em São Paulo no consultório, atendo em Santos, atendo online. Online é a mesma estrutura da consulta presencial, a única coisa que muda é que em vez de eu fazer as medidas, eu peço para o paciente fazer, eu explico e aí me mandam. Você acha que as mulheres precisam se cuidar mais? Se elas precisam se cuidar mais, fala nessa câmera para elas aqui um recado, que nós estamos lamentavelmente chegando no fim da nossa prosa, como diz lá no Goiás. Sim, as mulheres precisam se cuidar, não só se cuidar, mas principalmente se cuidar e se priorizar. Eu percebo que as mulheres chegam muitas vezes no meu consultório preocupadas com a alimentação do filho, com a alimentação do marido, né? A gente tem isso de querer cuidar do próximo, mas a gente tem que cuidar primeiro de nós. E estou aqui para ajudá-las caso precisem. Muito bem, nós batemos um papo aqui com a Thaís Pomini, né? Muito obrigado pelo papo. É basicamente o que a gente espera de uma nutricionista que venha com esse conteúdo que você trouxe aí, que é basicamente isso mesmo, né? Você vai dar para a pessoa ali o caminho, mas ela que vai ter que caminhar com as próprias pernas dela, né? Não tem como colocar a culpa, dizer que a nutricionista é boa, a nutricionista é ruim. Todas estão dando o máximo de si, né? Dentro do que aprendeu. E as pessoas, às vezes, têm que pegar essa disciplina para ela, porque senão de nada vai valer a consulta. Sim, e se não mudar comportamento também. É, ela vai ficar voltando duas, três vezes no seu consultório, você vai ganhar o dinheiro, mas ela não vai conseguir ter um bom resultado, não é verdade? Exatamente. Muito obrigado pela presença e você pode fazer também suas considerações. Eu agradeço, agradeço o convite, é uma honra estar participando. Mitra me deu muitas boas recomendações de você. Maravilha, a Mitra é gente finíssima. A Ruth também deve ter falado mal de mim, que é garoto e é danada. Será que não falou não? Falou não, falou, vai lá que ele vai te tratar bem. É, então maravilha. Gente, obrigado a você de qualquer lugar do Brasil, que ficou até aqui. Se você ficou até aqui e gostou, dá um joinha aí, faz um comentário. Se você não gostou, pode comentar também, não tem nenhum problema, tá? Mas se você gostou, você comenta e compartilha com a família. Até o próximo episódio, se Deus quiser e ele há de querer.